Tem uma alavanca aqui, velho. Por quê? Será que esse aqui é o porão? Não parece não, né? Vamos lá. Por quê, né? Uma boneca enfiada no xícara de... E você, hein? É óbvio, quando eu chegar perto daquilo ali... Vai dar merda, né? E se eu nunca chegar perto daquilo ali? Acho que já deu merda. Tá flicando o quadro ali. Tá flicando com duas caras. É a sociedade de hoje. E esse aqui, dá pra ver se tem alguma coisa aqui? Acho que não. Meu Deus, vamos lá. Algum quadro vai por lá? Mas, meu Deus, pulou sim. Foi isso. Esse quadro voou lá. Meio tira as pinceladas. Agora, um pequeno ponto para a esquerda. Sim, só assim. Tenha essa pose. Eu quero pegar todas essas curvas maravilhosas. Eu não sou tão... Arredonda, sabe? Arredonda, tá ligado? Acho que é isso. Não sei. Será que é minha esposa, então, que tá fazendo isso comigo? Porque eu desenhei ela meio... Tá ligado? Acho que eu desmatei o jogo aí. Matei nessa. Essa é a minha jogada. Obrigado, todo mundo que confiou em mim. Mas é isso. Mais uma sala. Vamos lá, hein? Engraçado que eu não lembrava que minha casa era assim, gente. Pra mim era meio diferente. Dá licença, hein? Ok. Muito divertido mesmo. Olha lá o exato. Incendiaram os linchando, ecoando gritos. Eles param no nada. Eu não cairei sem briga. O cara tá ficando... Eu não sei falar mais, velho. Eu não sei mais falar. O cara tá ficando louco por causa dos ratos. Ou é por causa da esposa dele. Ou é por causa dos dois. Ou a esposa dele trouxe ratos pra casa. Ou será que os ratos... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E tem tanto livro aqui. Por favor, gente. Por favor, respeita. Tá tentando pegar o livro aqui, hein? É... Dá licença, hein? Para, velho. Para, velho. Vai aparecer um monte de ratos. Tem medo da fogueira aí. Vai aparecer um... E aí, irmão? E aí, irmão? Você devia usar também, né? Não sou eu, não. Não sou só eu, não. E aí? Fala agora. Fala, Murilo. Não sei falar essa língua aí. Infelizmente. Tá, vamos aproximar do quadro, então, hein? Não quero... Eu não quero virar. Ah, vou virar. Eu avisei. Eu avisei que eu ia virar. Todo mundo sabe o que acontece quando se vira. Quebrou tudo, gente. Será que foi usado? Quebrou minha casa? Ou foi o vento? Para chegar perto disso aqui vai dar ruim, né? Óbvio. Olha a cara dos mano ali. Estou chorando, velho. Eu vou chorar depois. Olha a merda. O que vai acontecer? Enquilo. Obrigado. Prefiro assim mesmo. Ok. Eu vou me aproximar da porta. Por favor, ninguém interfira nessa ação. Uma sala agradável. Ou será que não? Porta fechada sozinha e agora está vancada. Enquilo. Plássico. Tá ventando bastante lá fora, hein? Que coisa. É... É... Né? Tá mesmo. Estava ventando bastante. Uma carta. Olá, a respeito dessa carta anterior, tenho certeza que não é nada para se preocupar. Mulheres tendem a ficar estranhas depois de darem à luz. Desequilíbrio hormonal e coisas do tipo. Quando nós primeiro nasceu, eu lembro que Valery ficou bem mal. Eu perguntava o que ela queria para o almoço e ela enrolpia em lágrimas. Fique ao lado dela e tenho certeza que vai ficar tudo bem. Agora, eu sei que prometi não te apressar e continue aproveitando suas merecidas férias. Mas só para você saber, você está em alta, meu amigo. Talvez devêssemos aproveitar as chances que se apresentam. Mas, é claro, a família vem primeiro. Seu amigo e a gente, Thomas... Oh, deu. Acho que é assim que se fala. Não sei. Não sei. Vamos ver o que acontece aí. Porque é bom ou não vai dar. Ah lá, vai aparecer alguém aqui. Tá vendo? Ó, três. Dois. Um. Boom. Nada aconteceu. Amém. Obrigado. Agradeço muito. Agora vai complicar. Esquece. Esse negócio de gente chorando. Não é legal. Para. Ai, meu Deus. Oi. É hora de nós falarmos, não você acha? Quer dizer, eu te vejo na minha casa tantas vezes. E ainda não consegui encontrar o courage de enfrentá-lo diretamente. Não até agora. Tá. Pare. Para de chorar, por favor. Não é. Não chora não. Tô avisando. Avisei. Vai dar merda. Não deu merda. Ok. Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Morri. Por favor. Não vai nada comigo não. Por quê? Vai cair tudo isso aí. Vai aparecer um rato. Ah, mas vai. Alguma coisa vai me perseguir agora. Tenho certeza. Se tem um corredor virado. Vamos embora. Vai, vai. Corre, vai. Pelo amor de Deus. Fecha isso aqui. Ai, meu Deus. O primeiro passo é o mais difícil. É verdade. Mas eu discordo. Porque o primeiro passo foi abrir esse jogo. Tá muito mais difícil agora. Ah, minha cozinha, gente. Olha. Que bonita. Ah. Que bom, hein. Que bom, hein. Que bom. Que bom. Que bom. Obrigado.